Agentes penitenciários vão entrar em greve a partir da próxima semana. Durante a paralisação, apenas 30% do efetivo vai continuar trabalhando. Vários serviços serão suspensos, inclusive a visita aos reeducandos. Mais uma categoria insatisfeita e à beira de cruzar os braços, dessa vez a dos agentes penitenciários. Nós vimos a solicitação de reposição salarial, um nivelamento entre os demais servidores da segurança pública e tudo que se trata de condições de trabalho. Tanto na estrutura física, nas unidades prisionais, na condição de equipamento de trabalho, que são equipamentos de arma de baixa letalidade, e no que se trata da questão do efetivo. Para você ter ideia, ontem no cadeão, nós tínhamos apenas 3 agentes de plantão. A partir de segunda-feira, os 540 agentes de todo o Estado paralisam parte dos serviços. O protocolo da greve foi entregue hoje na Secretaria de Junta de Ressocialização. Atendimentos externos, como cadastro de visita, recebimento de feiras, visitas, escoltas judiciais, saída de reeducando para trabalho externo, está tudo suspenso até que haja uma negociação com o governo. Nos últimos meses, outras categorias de servidores estaduais, como o da saúde, educação e segurança pública, também reivindicaram melhorias nas condições de trabalho e reajuste salariais. Várias reuniões já foram realizadas com o governador, mas até agora, segundo o sindicato desses trabalhadores, pouco ou nada avançou. Até o momento, nós não conseguimos avançar com nenhum índice. O secretário de Estado, responsável pela pasta das finanças, ele apresentou os números para a gente na última reunião, foi muito cortês e foi a nossa segunda reunião, mas o nosso problema está em como eles fazem a metodologia do cálculo. Eles retiram do cálculo o valor que é descontado dos trabalhadores, ou seja, os 11% de contribuição para a Previdência, eles não utilizam no cálculo, eles deixam do lado de fora, como se o governo não recebesse esse valor, e após isso é que eles colocam o valor. Nós acreditamos que se ele embuter esse valor desde o início, nós vamos ter um valor aproximado no índice da lei de responsabilidade fiscal que permita o governo dar o reajuste esperado pelo trabalhador. O governador ficou de apresentar uma proposta de reajuste salarial até o dia 10, data em que as categorias prometem um grande ato.